Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre infecções vaginais, um resumão das três principais infecções ou agentes que causam infecções vaginais. Vou dar uma olhada aí para vocês sobre os sinais e sintomas, as alterações, quem são os agentes e qual é o tratamento. Forma bem direta, bem prática, só para a gente entender quais são as alterações e diferenciar as principais infecções vaginais. Então, como nos outros vídeos, a gente vai direto ao ponto. Primeiro, vamos falar de vaginose bacteriana. Entre as primeiras infecções, as mais comuns, estão aí as vaginose bacteriana. Entre as mais comuns, a vaginose está presente. O agente principal aí é a gardinerela. Tem outros agentes, como o microplasma, que podem estar presentes, mas normalmente a gardinerela é o agente principal. Eu coloquei para vocês aqui algumas características. A vaginose bacteriana, causada por infecções, como no caso da gardinerela, ela é uma das mais comuns aí entre as infecções vaginais, já falei isso antes. O patógeno é causador desse processo que vai gerar uma inflamação, que vai gerar um processo de lesão tessidual também, algumas alterações. Crescimento excessivo desse patógeno, principalmente quando não tem proteção dessa flora. Então, a gente precisa lembrar que existe aí repositores de flora vaginal que vão ajudar a melhorar a composição dessa flora e diminuir a chance da paciente desenvolver essas infecções. Então, essa paciente que pode estar sujeita a desenvolvimento dessas infecções, normalmente tem o crescimento bacteriano da gardinerela, diminuindo aí a presença da flora vaginal, que é uma flora benéfica, uma flora do bem, e consequentemente aumentando a presença desses caras aí, que são os caras do lado ruim. Então, diminui os lactobacilos e aumenta a presença da gardinerela ou outros agentes, e pode causar um corrimento aí que pode ser mais abundante. Então, as alterações. O corrimento especificamente, tá? Ele tem uma característica de ser bastante mal cheiroso, tá? Cinza fino, tá? É um corrimento cinza fino e bastante mal cheiroso. Em geral, o odor é um odor de peixe, um odor de peixe podre bastante forte. A gente vai falar isso no tricomonas também, mas tem algumas diferenças aí nas alterações. E nesse caso, o paciente tem uma característica de ter um corrimento que fica mais alcalino em alguns períodos. Relação sexual pode piorar o quadro e pode aumentar os sintomas. Durante a menstruação também ocorre plurido, irritação, edema. E em alguns casos, o edema é presente comum nesse tipo de alteração. Em outras mulheres, não vai apresentar edema, mas ocorre geralmente o plurido ou a irritação do local. Então, resumindo a história, presença da gardinerela, principalmente por alteração da microbiota ali na região, alteração da presença ou diminuição dos lactobacilos do bem e aumento da probabilidade de desenvolvimento da infecção. E nesse caso, especificamente, a característica clínica do plurido e do processo das alterações inflamadas, a característica também de ter alterações relacionadas à modificação ali da região e causando, claro, a inflamação. Vamos falar um pouco do tratamento. Nesse caso, a paciente vai apresentar esse corrimento que é mal cheiroso, acinzentado, característica mais fina, né? Que eu coloquei aqui pra vocês. E o tratamento, especificamente, pode ser feito com creme vaginal, através do metronidazol. Eu coloquei pra vocês aqui o gel ou creme vaginal 0,75% por via intravaginal, fazendo aplicação durante 7 dias. Tem toda aquela recomendação da paciente fazer a aplicação quando estiver deitada, não se levantar pra evitar discorrer, fazer a eliminação do aplicador, normalmente não repetir o aplicador. São algumas recomendações específicas aí do tratamento. Creme vaginal a 2%, com clindamicina também poderia ser empregado, tá? Uma vez por dia, o creme vaginal sendo aplicado durante 7 dias. Então, metronidazol é uma opção, clindamicina é outra opção. São antimicrobianos que vão matar aí a bactéria causadora da infecção. E o metronidazol por via oral também pode ser empregado em quadros clínicos mais severos, 500mg duas vezes por dia, durante 7 dias, ok? Então, o paciente vai utilizar com essa recomendação. E lembrando que a paciente que for utilizar metronidazol, tem que lembrar que ele tem um efeito de sulfirã. Então, não pode ingerir bebida alcoólica durante esse período do tratamento. Tem que ser uma recomendação importante e, de preferência, esperar pelo menos 3 dias após o final do tratamento com o comprimido pra ingerir algum tipo de bebida alcoólica. Nesse caso, o creme vaginal não vai ter interferência, não vai causar efeito de sulfirã. Mas os comprimidos podem causar, sim, esse efeito colateral. Então, resumindo aqui, vaginose bacteriana. Vamos falar do outro. Infecção por tricomonas. Tricomonas também é muito presente, muito frequente. É uma das causas de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis, que estão mais presentes. Na maioria das vezes, o homem é assintomático. Ele pode não apresentar sintomas. A mulher também pode ser assintomática. Mas aí, nesse caso, o homem é mais comum. O tricomonas está presente no homem, mas pode ser mais comum que ele não apresente sintomas. E na mulher, ela vai ter a manifestação. O homem também pode ter a manifestação inflamatória e tal. Mas hoje a gente está falando mais especificamente das infecções vaginais. E nesse caso, tricomonas vaginais é um parasita flagelado, que é transmitido de forma sexual. E atinge praticamente 20% das mulheres em idade reprodutiva, em idade fértil, em idade que tenha essa relação sexual com mais frequência. As mulheres podem apresentar alguns sintomas. E aí, entra uma característica do processo inflamatório e da presença de secreção também. Então, o paciente pode ter, olha, eu coloquei para vocês, uma secreção vaginal bastante intensa, copiosa. Amarelo, esverdeado e espumosa. Então, é diferente da vaginose. Nesse caso, ela é mais amarelada, esverdeada e pode ser espumosa. Tem um cheiro forte, um odor de peixe podre também, de peixe especificamente aí. E pode ter todo o processo inflamatório da região vaginal, da vulva, do períneo. Alterações que são inflamatórias e causam incômodo. E desúria também, quando a paciente for fazer xixi, ela tem a sensação de ardência, ou queimação daquela região ali, porque ela está bastante inflamada, tá? Coloquei para vocês aqui um resumão das alterações, além de ter alterações de manchas vermelhas, que podem aparecer lá, que a gente falaria que seriam manchas framboesa, né? Com a característica lá, inflamatória. Uretrite e, claro, em alguns casos pode ocorrer até cistite e outras alterações. Tratamento. Resumidamente, 2 gramas de sequinidazol, o casal. Então, os 2 gramas de sequinidazol, dose única, o casal. Por que o casal? Porque tem que fazer o tratamento dos dois. Não pode fazer o tratamento só dela, né? O homem também está contaminado. E ele vai acabar voltando a transmitir para a paciente, mesmo que ele seja sintomático. Então, o tratamento dos dois, 2 gramas de sequinidazol, normalmente soluciona o problema. Lembrando que sequinidazol causa daquela sensação de boca amarga, gosto metálico, algumas sensações de alterações que são um pouco ruins, mas tem que fazer o tratamento dessa forma, ok? Vamos falar do próximo. Então, o próximo agente, ele é a candida. Um dos mais comuns também nessas infecções vaginais. Muitos pacientes sofrem com isso. E que a gente precisa lembrar, a candida acontece de 15% a 20% das mulheres, de um modo geral, e nas restantes pode chegar de 20% a 40% durante o período gestacional, principalmente porque ocorrem modificações com a presença de hormônios, né? Na presença de agentes que podem facilitar, modificar o pH, e, claro, o consumo de glicogênio e de outros fatores que podem alterar esse pH da flora e facilitar o crescimento da candida. Então, ela é muito comum, muito frequente. A gente tem que lembrar aí de roupas apertadas que podem prejudicar também, né? A troca de oxigênio, a região ali, e, consequentemente, facilitar esse processo de desenvolvimento. E, claro, precisamos lembrar de pacientes que estão imunocomprometidas, pacientes que são diabéticas, que podem facilitar também o desenvolvimento frequente de candidíase e pacientes que estão utilizando antimicrobianos de amplo espectro, que podem destruir a flora e facilitar o crescimento do fungo. Então, lembrar que o uso de antimicrobiano pode trazer, sim, malefícios, nesse caso, facilitando o desenvolvimento da candida. E, claro, repositores de flora, tanto os probióticos e outros agentes, podem diminuir a frequência dessas infecções. O agente é a candida albicans, e aí eu vou colocar os sinais e sintomas, baseado principalmente em alterações, que são de plurido, tá? Coloquei aqui um resuminho pra vocês, olha, queimação, tá? Irritação vaginal, alterações, né, que estão relacionadas à piora durante as relações e após as relações sexuais, e tem um corrimento, que normalmente é um corrimento esbranquiçado, né? Que a gente caracteriza como corrimento de queijo cottage, característica desse corrimento mais esbranquiçado. E aí eu coloquei pra vocês aqui, olha, as irritações, o processo inflamatório da parede vaginal, né, as características de edema, de inflamação da vulva, que também pode acontecer, irritação desse processo, que pode piorar após as relações sexuais, durante a menstruação também. E isso são características comuns. Um sintoma ou um sinal que é muito frequente, claro, é o plurido, e a presença desse corrimento que é mais esbranquiçado, que tem uma característica, ele não tem um cheiro tão forte como os outros que a gente já falou. Normalmente é uma característica de ser um corrimento esbranquiçado, com a presença de plurido, que é um indicativo desse processo do agente infeccioso. E o tratamento, tá? Direto ao ponto aí no tratamento, fluconazol em dose única, na grande maioria das pacientes, vai resolver o problema. Se a paciente não tiver nenhuma outra debilidade, não for infecções recorrentes, uma dose funciona. Se for infecções recorrentes, ela precisa fazer o tratamento com quatro doses de fluconazol, uma dose por semana durante um mês. Então, se a infecção recorrente tá muito presente nessa paciente, uma paciente imunocomprometida, toma corticórdia, um paciente que tem a necessidade de usar antimicrobiano por período longo e tá ficando com infecção recorrente, nesse caso, tratamento de uma vez por semana durante quatro semanas com fluconazol. A grande maioria dos pacientes, uma dose única de fluconazol funciona e resolve o problema. Então, resumindo aí, três quadros clínicos de infecções vaginais, candida, tricomonas e as vaginoses, que são aí um das principais, as principais causas aí de infecções vaginais. Claro que existe um monte de outras situações, mas a gente tá direto ao ponto aqui, em alguns momentos a gente precisa entender especificamente esses quadros pra saber como orientar seus pacientes. Valeu, gente! Obrigado! Se você tá assistindo agora no YouTube, se inscreve em nosso canal também, e continua acompanhando a gente, deixa o seu like. Se estiver no Instagram, Facebook, nas outras redes sociais, deixa lá o seu like também, continua acompanhando e compartilha esse vídeo com outras pessoas aí que pode ajudar bastante, outros profissionais, outras pessoas pra auxiliar também no entendimento dessas infecções. Valeu, gente! Até mais! Tchau!